Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. No jogo de hoje você deve escolher uma caixa de presente. As imagens são ilustrativas. E aí galera, vamos jogar? Qual presente você escolhe hoje? Rosa, preto ou ouro? Quem escolheu a caixa de ouro de primeira perdeu nessa. Qual dessas cores você vai escolher? Uau, eu adorei a cadeira da caixa rosa. E vocês? Escolha o seu presente. Qual você vai querer agora? O que você achou do seu presente? Escolha uma caneca de presente. Rosa, preto ou ouro? Quem escolheu a caixa preta ficou com essa caneca estranha. Escolha o seu presente. E não se esqueça de deixar um likezão aqui no vídeo. E se inscrever no canal se for novo por aqui. Escolher um espelho quebrado são sete anos de azar. Caixa de sapatos. Será que vai ter o nosso número? Poxa, Nessa, eu não tive sorte. Escolhi esse sapato de palhaço. Escolha uma barra comigo. Vamos lá, galera. Roda, preto ou ouro? Eu adoro andar de bicicletas. Qual você escolheu? Temos um evento e esse vai ser o seu vestido. Você sairia na rua com esse vestido? Se você gosta de músicas e de tocar instrumentos musicais, vai adorar esse presente. Que guitarra incrível! Eu escolhi a da caixa rosa. Esse presente tem velocidade. Você pode escolher uma caixa? Que motos lindas! Mas não me diga que escolheu a caixa preta. Esse é um presente de aniversário. Você pode escolher uma caixa. Que bolo lindo! Você gostou do presente? Qual opção você vai escolher nessa? Rosa, preto ou ouro? Puxa, quem escolheu a caixa ouro não teve sorte. Me conta aqui nos comentários se você está com sorte no vídeo. Eu adorei o meu copo. Fiquei com esse preto. E vocês? Escolha com cuidado o seu presente, porque senão vai ficar com a bagunça. Nossa, que salas elegantes! Mas se escolheu a caixa do meio, vai ter que arrumar a bagunça. Qual presente você escolhe nessa? Rosa, preto ou ouro? Que demais! Escolhi a caixa ouro. Você pode escolher uma cozinha comigo? Pode escolher as caixas rosa, preto ou ouro. Fala a verdade, você escolheu a caixa ouro, né? Você iria a manicure virtual comigo? Basta escolher um dos presentes. Você gostou da unha que escolheu? Escolha um dos presentes. E se você está gostando desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E aí, você teve sorte nessa rodada? Esse presente é pra te aquecer no frio. Que cachorrinho engraçado! Mas se você escolheu ele, perdeu nessa! Esse é um presente muito legal! Qual você vai querer? Rosa, preto ou ouro? Que patins lindo! Escolhi o da caixa rosa. E vocês? E vocês? Esses são sapatos, mas são de esportes. Quem escolheu a caixa rosa ficou com a chuteira furada. Eu posso contar pra vocês que esse presente é muito fofinho. Você gostou dessa pelúcia que escolheu? Escolha uma festa pro seu aniversário. Rosa, preto ou ouro? Eu escolhi a minha cor favorita, que é a rosa. Qual você escolheu? Então foi isso, galera. O jogo já acabou. Mas não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal pra receber sempre o nosso conteúdo. Aqui vocês podem clicar e já acessar o próximo vídeo. Compartilhe também com seus amigos e deixe seu nome aqui nos comentários pra eu saber que você chegou até aqui. Obrigado por nos assistir. Até o próximo vídeo. Fui!